Tantas você fez Ela chorou Mas resolve ficar E que os momentos felizes Tinham deixado raízes, não sei Pena Depois perdeu a esperança Porque perdeu também cansa de perdoar Tem sempre um dia Em que a casa cai Você vai curtir, será certo vai Mas esteja na palestra Se eu com dia triste Se quiser entrar Eu amo a minha vida por perto Porque você pode estar certo Que vai chorar Eu amo a minha vida por perto 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 Tantas você fez Eu amo a minha vida por perto 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 A CIDADE NO BRASIL